Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. A Caixa Econômica Federal já pagou quase 42 bilhões de reais das contas inativas do FGTS. O valor equivale a 96% do total disponível para saque. O número de trabalhadores que receberam os recursos representa 82% dos beneficiados pela medida. O prazo para quem não fez o saque termina no dia 31 de julho. E o Ministério da Saúde liberou 1 bilhão e 700 bilhões de reais para melhorar os serviços de saúde na atenção básica. Esse repasse só foi possível depois de um ajuste na gestão do Ministério que trouxe economia para os cofres públicos. Mais de mil municípios vão ser beneficiados. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, prestou contas dos recursos economizados com a melhoria da gestão pública no Ministério. Em um ano, a economia foi de 3 bilhões e meio de reais. O dinheiro economizado foi graças a uma redução média de 20% nos mais de 870 contratos e convênios. Nós estamos hoje aqui podendo anunciar tudo isso que vamos anunciar. Porque o presidente tem nos permitido contrariar interesses para fazer uma saúde melhor para todos os brasileiros. 1 bilhão e 300 milhões de reais foram aplicados no setor de alta e média complexidade. 1 bilhão e 700 milhões de reais foram para qualificar e ampliar o atendimento à população em todo o país. Desse total, quase 800 milhões de reais vão para a atenção básica. A ideia é qualificar mais de 12 mil agentes comunitários de saúde, 3 mil novas equipes de saúde da família, 2.300 novas equipes de saúde bucal, 103 de saúde prisional, além de 880 núcleos de apoio e 34 consultórios de rua. Ao todo, cerca de 1.800 municípios deverão ser beneficiados. Esse anúncio de hoje resgata o compromisso feito pelos prefeitos e com o recebimento agora de recursos para continuar prestando um bom serviço à população. O restante dos recursos serão destinados para a compra de ambulâncias. São 22 milhões de brasileiros que vão passar a ter acesso aos serviços de saúde pública. Estamos crescendo no investimento da atenção básica, mesmo com todas as dificuldades fiscais. Mas, é esse o anúncio de hoje, mil vans para transporte eletivo, para levar quem faz quimioterapia, quem faz radioterapia, quem precisa fazer um exame que não tem na cidade dele o tomógrafo, a ressonância magnética. O presidente Michel Temer disse que o anúncio representa uma clara demonstração de responsabilidades fiscal e social do governo. Mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais, graças ao nosso firme compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Estamos com 14 meses, mas é como se tivéssemos 4, 5, 6 anos de governo. Imagine, portanto, o que poderemos fazer com mais um ano e meio de governo com o Ricardo à frente do Ministério da Saúde. E foi sancionada a proposta que moderniza as leis trabalhistas. As medidas começam a valer em 4 meses. A modernização da legislação trabalhista vai fortalecer as convenções coletivas sem nenhum direito a menos. As novas regras se ajustam às mudanças na relação entre patrão e empregado. Veja o que muda daqui para frente. Maior flexibilidade nas relações de trabalho, novas possibilidades para o emprego formal e a manutenção de todos os direitos dos trabalhadores. A modernização da legislação trabalhista proposta pelo governo e aprovada no Congresso torna as regras mais claras. E, segundo esse advogado especialista na área, coloca a legislação brasileira no século XXI. O Brasil se encontra em uma posição, no ranking de liberdade econômica, na posição 140. Na posição, duas posições acima da Etiópia, que é um país em crise humanitária. O nosso sistema de mercado é muito engessado, ele é muito burocrático. A partir da hora que você permite essa flexibilização, você aumenta a produtividade do brasileiro, porque ele vai estar mais servido, vai estar mais apto a negociar as suas condições de trabalho. Um dos pontos centrais das novas regras é a valorização dos acordos coletivos de trabalho. Agora, as negociações entre sindicatos de empregados e empresas terão força de lei em temas como parcelamento de férias em até três períodos, redução do intervalo de almoço ou banco de horas. Para o sócio-diretor dessa empresa de seleção de pessoal, a flexibilização vai permitir que trabalhadores e patrões cheguem a um acordo sobre a melhor forma de desenvolver o serviço. Nós vemos com bons olhos, entendemos que isso vai dinamizar o mercado de trabalho e vai fomentar novas vagas. As mudanças criam também novas modalidades de contratação, como o trabalho à distância, de casa, e o trabalho intermitente, quando o empregado é pago por hora ou por demanda, por exemplo. Ficam regulamentados ainda pontos como a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso e o encerramento de contrato por acordo entre as partes. Para esse representante do setor de construção, um dos que mais contrata no país, as novas regras dão mais segurança jurídica para empregados e empregadores. Você começa a criar uma diminuição do litígio. É o que todo mundo quer. O trabalhador e a empresa querem trabalhar sossegadamente, em paz, produzir. As pessoas querem voltar para casa, cuidar da sua família. Com a modernização das leis trabalhistas, nenhum direito dos empregados sofre alteração. Férias, 13º salário, seguro-desemprego, fundo de garantia, entre outros benefícios, estão mantidos. Governo e especialistas defendem que as mudanças vão aproximar as relações de trabalho no Brasil do que já é realidade em outros países, permitindo que muitos brasileiros deixem a informalidade. O Estado brasileiro tem aberto os olhos, principalmente para a Europa, para os Estados Unidos, onde a modernização das relações de trabalho trouxeram da década de 80 para cá um aumento substancial do PIB desses países. Termina na segunda-feira o prazo para os brasileiros residentes no exterior se inscreverem no Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ou em seja, a prova avalia competências e habilidades de jovens e adultos que buscam a conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio podem participar os residentes no exterior que não tiveram oportunidade de concluir os estudos em idade apropriada. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto